É a tropa do Pinóquio, caralho Não quero mentiras, vadias, por toda parte Tô fazendo hit, botando fogo na paz Cheio de diamante, eu tô gelado Foda-se essa porra, joga uma joia no ralo Linda, só relaxa, deixa que o resto eu faço Jogando a rabo em mim, eu me sinto no espaço Faço igual Kratos, os deuses vão matando Tomando essa porra, acho que eu tô delirando Porra que puta grande, batendo na minha plant Me sinto, Deus da guerra, derramando esse sangue Invejosos me detestam, acham que eu sou demais Pego sua mina e ainda falo, tanto faz O diálogo de mentiras, contando mentiras Parece um ciclo, isso é a ver doido Fake ilusões, fake cocaína Essa bitch acha que tá sendo heroína Quebrou meu coração, disso eu me lembro Quando eu for famoso, de verdade eu não me esqueço Eu vou melhorar, juro não errar Se eu tenho minha glock, faço bloc nesses nego Mas se eu tenho a K, é só rajadá De pente alongado eu faço estrago, reza a lenda Havia um menino, sem nenhum amigo E por conta disso o sangue escorreu na mão Só que esse menino, havia percebido Que o sangue escorrendo, havia de ser coração Não quero mentiras, vadias, por toda parte Tô fazendo hit, botando fogo na palha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau